1, 2, 3, batilhão! Ei, bro! Mano, eu consegui! Eu não acredito, fiquei tonto! Fiquei um pouco tonto! Ei, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Pô, eu dei um mortalzinho, já tô cansado, eu tô muito sedentário nesses dias, não é possível, mano, sério? Então vai, mostra a habilidade, eu desafio você a dar um mortal de costa, cair e dar um mortal de frente. Fechou! Vai! Eu aceito esse desafio antes de começar o vídeo, AD. Demorou? Demorou? Dev for haters, bro! Eu tô nervoso! Meu Deus! Vai dar certo! Mano, eu tô pensando em fazer uma trollagem, o Tite, o Turi, a Carol, tal, uma galera aqui em casa. E a gente comprou recentemente um sanguinho falso, mano, que o sangue é exatamente igual ao sangue de verdade, ele parece muito real. Recentemente eu fiz uma trollagem aqui no canal falando que a Maria tinha sido mordida por um cachorro na rua, e na hora que ela entrou dentro de casa com o braço cheio de sangue, todo mundo acreditou muito. A Maria tem uma mordida de cachorro. A Maria é você. É? Eu não vou mordida de cachorro. Cadê, mano? Cadê, Maria? Eu não vou mordida de onde? É, né, Maria. Todo mundo acreditou porque a gente fez muito real. Eu tô pensando em fazer a mesma trollagem hoje, só que com pessoas diferentes que a Maria machucou o piercing dela em algum lugar. Você acha que eu faço que ela machucou o piercing na rua ou na cama elástica, Adê? Eu acho que na cama elástica ela vai ficar melhor, que é mais provável. Mas eu acho que muita gente já se machucou na cama elástica aqui em trollagem, sabe? Pode ser que não caia. Vou pensar, vamos lá chamar a Maria pra trollagem, daqui a pouco eu explico melhor pra vocês tudo. Deve por isso. Vamos procurar a Maria, e a gente também precisa achar o sanguinho falso, porque eu perdi, eu não sei onde ele tá. Então, vamos lá procurar. Maria, levante. Preciso da sua ajuda hoje, certo, bro? Primeiro de tudo, sabe aquele sanguinho falso que tá com você? Tá. Você sabe onde tá, então? Uma coisa que eu queria pra esse vídeo era esse sangue falso e eu não sabia onde tá. Tô pensando em a gente fingir que você se machucou na cama elástica, só que tipo assim, que se machucou o seu piercing. Há um tempo atrás a Maria tava com o piercing meio inflamado, tanto que a gente fez um tratamento. Ela passou umas pomadas, passou algumas coisas, tudo mais, e agora seu piercing tá 100%, né? Aham. Então a gente vai fingir que seu piercing inflamou de novo e você vai entrar em casa correndo com o piercing. Você vai botar o sangue no meu piercing? O sangue no piercing. Ah, mas aí eu acho que vai entrar lá dentro. Não, não, a gente pode pôr fora, sabe? Você fica com a mão também, não vai aparecer tanto. É só pra ter a coisa do sangue e da mão. Tipo aquela atrolagem que a gente fez do cachorro, que a gente fez uma mordida no seu braço. Mas não vai botar esluxo. Só sangue, acho que tá bom, né? E outra, não tira a mão então, tá? Pra galera não perceber tanto. Eu vou procurar o sangue porque eu nem lembro onde eu coloquei. Mano, eu também não sei onde tá esse sangue. Tá, em uma das suas camessas. Sangue... Ai, mas tinha aquele sangue que era mais escuro e o mais claro. Ah, não, mas acho que é o vermelho, não ia ser sangue preso. Ah, é, deixa eu ver. É, esse aqui é o verdadeiro, ó. Mano, é o seguinte, a gente tá aqui na cama elástica. Maria, você finge que tá pulando. Tá todo mundo... Essa lá vinha aqui, né? Tá todo mundo ali na parte da piscina. Eu vou colocar o sangue, eu vou ficar meio que ali. Você fica pulando um pouco, tá? Aqui com a D. Do nada você sai correndo. Ô, João, pega alguma coisa pra mim, machucou. E meio que desesperada, com dor, sabe? Você fingir que passou o piercing na grade daqui, sabe? Que travou seu piercing. Você quer passar ou quer que eu passo? Eu passo, eu passo, não confio em você. Ah, mas aí eu também não confio em você sem se ver. Então vai, coloca, hein? Você coloca pouquinho. É, melhor, né? O que você acha, D? Que a gente coloca bem na pontinha? Mais suja, vai chamar mais atenção. Porque ela vai ficar com a mão na frente. Eu vou dar uma gotinha aqui, ó. Ah, mano. Não tá bom, né? Não. Tem que pingar só. Ah, mas assim, ó. Como se ela tivesse limpado, entendeu? Dá sua mão. Pera, acho que... Assim, ó. Ó. Não pode ser muito sangue também, né? Porque é o nariz. O nariz não é um lugar onde sai muito sangue. Sai, muito sangue. Sai? Não sei. Não, tá aí é muito sangue. Deixa eu ver. Dá uma babada, tipo, aqui, ó. Não. Ah, não, tô loucão. Não, é tipo... Mano, eu acho que tá bom. Eu acho que mais vai ficar muito exagerado já, né? Sabe o que é o problema? A minha mão tá toda suja também. Eu não vou poder ir lá com a mão suja, senão eles vão se confiar. Não, eu tô pensando em eu ir primeiro. Porque você vai ter que pular um pouco na cama elástica, entendeu? E aí você fala que tá gravando um pouco. É, eu vou... Vamos lavar minha mão rapidinho. Eu já volto. Fica aqui na cama elástica. Não vai pra lá. Vem, 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 vem. Mano, ainda bem que isso aqui sai muito fácil. Pronto, minha mão já tá limpa. Demorasse pra sair. A gente tava ferrado nessa toalha. Vamos voltar lá com a Maria. E aí você vai sair correndo, tá bom? Que eu vou tá meio ali com a galera. Pra eles não desconfiar. Tô com medo de eu chegar junto com a Maria. E aí vai ficar muito manujado, fechou? É que cuidado com a câmera, tá? Meio escondidinho pra ninguém perceber. Vai lá com ela e explica pra lá rapidão. Vai, pula. Ai, cara. Pisa aqui, ó. Você vai pular e já começa a gritar. Eu vou ficar escondido aqui, ó. Ai, 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 ai. Dade, me ajuda, Dade. Ai, 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 ai. Gente, a Maria já chegou aqui. João, me ajuda, rápido. Pega alguma coisa pra passar. João, me ajuda. Eu prendi o personagem na grade. Machucou? Não, não. Nossa, tá sangrando. Tá sangrando? Pega um papel pra Maria. Peraí, peraí, peraí. Caraca, não deu a queda de sangue. Mãe, pega um papel pra ela. Mas o piercing ficou lá preso. Acho que o cara lá que eu não acho. É verdade. Caraca, tá cheio de sangue. Pera, pera, pera. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, senta. Senta e pronto. Você prendeu aonde? Para de correr. Tá sangrando? Nossa, deve estar doendo muito, mano. Não, 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 não. O piercing ficou lá ou tá aí ainda? Peraí, será que passar o que? Gelo? Tá aí, eu não sei. Pega gelo. Tem que colocar gelo. Tem que colocar gelo, você acha? Tem que colocar gelo. Tem que colocar gelo, gelo. Tá sangrando? Gelo, tem que colocar gelo. Gelo vai estancar. Peraí, prendeu na tela da câmera elástica. Mano, sabe o que é o problema? Pode inflamar. Pega gelo, pega gelo, pega gelo, pega gelo, pega gelo. Mano, vai, vai. Não, mas gelo não inflou, gelo não vai ajudar, mano. Pega gelo. Nossa, vai entrar lá demais. Mas não vai ficar passando um monte de papo. Deixa eu ver, vai estar sangrando. Ô, Maria, não tem aquele... Nossa, tá sangrando muito, mano. Oi, é disséptico? Tem, 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 tá lá em cima. Onde tá aqui? Só que vai ter que esperar tirar esse sangue. Não, mas tem que esperar tirar esse sangue. Põe o sal, põe o sal, que o sal ele dá tipo uma... Fé. Ai, que dor, mano. Café fecha a coisa mesmo. A Maria, Maria, tem que parar, meu. Vem cá. Calma. Ela vai se... Fazer um disséptico pela Maria, nossa. Vai, 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 vai pro outro. Vai, 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 vai. Deixa eu ver, tem que lavar primeiro isso aí, aqui. Deixa eu ver, contato. Ah, não, deixa eu ver. Ah, é a trollagem. Não, isso daqui nem tá saindo. Olha aqui, tá sangrando, tá sangrando. Sai. Tá sangrando. Deixa eu ver. Tá sangrando, tá sangrando, é a trollagem não, mano. Olha aqui. Deixa eu ver, Maria, mostra. Olha aqui, tira esse daí, Maria. Porque na hora tem que rasgar, rasgou por dentro, sabe? Deixa eu ver, né? Porque por fora não morria sangrando. Deixa eu cheirar. Mas menos mal, porque não vai ficar... Nossa, que ótimo! Nossa, não vai estar morrendo na casa. A minha mãe. A minha mãe é da caixão baríssima, mano. Mano, tá aparecendo muito, ó. Mó cheiro do meu sangue. A sangra mesmo. Bateu nas duas. Tá sangrando mesmo. Hein, João, Marcos. Eu não sei de nada. Ela trova todo mundo. Eu não tava participando dessa trovagem. Nossa, eu vou preocupado. Aí, eu fui procurar o piercing dela na câmera elástica. Mentira. Eu tinha que procurar o piercing na câmera elástica. Mano, o turma... Mas a minha mãe ficou desesperada. Maria, calma. Maria, você tá muito rápida. Maria, calma. Como vocês fizeram esse sangue, mano? Mano, muito real, velho. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora a Maria tá lá preocupada de verdade, ó. Porque deve ter manchado o piercing dela. Deixa eu ver. Tem que passar água, né? Esse sangue sai. É, e passa o insecto já. Porque vai que inflama de verdade. Mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Deb for Haters. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui eu achei melhor do que a outra. A outra eu gostei muito. Mas eu acho que essa ficou mais real. Porque minha mãe chegou no meio. Ficou procurando coisa. Ficou desesperada. E Deb for Haters. Ficou desesperada.